Na Copa Paulista, Botafogo e Grêmio São Carlense, né, perderam e estão fora da disputa. Já o Monte Azul e o Comercial se classificaram para a próxima fase, então simbora ver os gols. Em Piracicaba, o 15 pressionou desde o início contra o Grêmio São Carlense. Conseguiu abrir o placar com o gol contra de Claudemir. O time de São Carlos não se abateu, foi para frente e conseguiu empatar com Ferreira. A reação durou pouco. Minutos depois, Lucas Duny faz o Nhoquim ficar na frente, mais uma vez. Bem, o segundo tempo e o 15 queria mais. Serginho fez o terceiro. Os dois times até tiveram outras oportunidades, mas a partida terminou. 15 de Piracicaba a 3, Grêmio São Carlense desclassificado para a próxima fase 1. Foi a primeira Copa Paulista do Grêmio e com certeza não vai ser a última. Então, a gente sabe que durante a competição a gente teve alguns acertos, alguns erros. Foi uma competição que o clube sempre quis para poder participar, para poder estar trabalhando com os clubes grandes. É a oportunidade de você estar junto com clubes da Série A1, da Série A2, da Série A3. Então, foi muito boa essa nossa primeira participação, no sentido de estar convivendo com todos esses clubes. Jogando em casa, o Monte Azul mostrou superioridade contra o Comercial e fez o primeiro em cobrança de falta de sacramento. Ainda no primeiro tempo, o Pedrinho ampliou para o Azulão. Na segunda etapa, o Leão veio disposto a mudar a história da partida e logo no início, o Valdo Bacabal diminuiu. O Avinegro de Ribeirão até estava melhor, criou chance, mas nada mais aconteceu. Final, Monte Azul classificado em primeiro lugar no grupo 2, Comercial na terceira colocação 1, mas também classificado para a próxima fase. O Botafogo começou com mais posse de bola, mas não manteve o ritmo. E Lucas Oliveira abriu o placar para a Francana. O Pantera tentou equilibrar o duelo, mas a veterana estava disposta a vencer o jogo e Luiz Gustavo ampliou. O Tricolor conseguiu diminuir a vantagem alguns minutos depois, com Pedro Severino. O time de Ribeirão veio com mudanças na segunda etapa e levou perigo. O Tricolor tinha mais bola nos pés, mas bastou um novo ataque para o time de Franca fazer o terceiro, com Pedro Policarpo. A partida esfriou e nada mais mudou. Francana classificada para a próxima fase 3, Botafogo eliminado 1. O resultado final não era o que a gente esperava. Eu estou super sentido. Eu assumo a responsabilidade, sem problema algum, pelo resultado. Era eu que estava ali, no comando da equipe. Levantar a cabeça. Nós temos uma Série B, que é o principal objetivo do clube. Fazer uma Série B segura, fazer uma Série B onde a gente possa alcançar resultados importantes. E agora focar nessa questão da Série B. Peço desculpa ao torcedor.